Quero falar da Vila Flex Colchões, a qualidade em colchão está na Vila Flex Colchões. Claro que tem promoção, tá em destaque pra você a promoção da Vila Flex Colchões. Olha só que legal, carnaval continua de ofertas, hein? Conjunto box de molas cristal, gente, apenas R$ 799, R$ 799. Ou dá pra fazer também aí, gente, olha só que legal, dividindo pra você, tá bom? Divido pra você em R$ 10,79,90. Esse conjunto que vocês estão acompanhando aí, ó, é tratamento anti-ácaro, anti-alérgico, anti-fungo e anti-mofo. Base de madeira reflorestada, com tratamento de cupim, acabamento embordado, tudo isso pra você. Um conjunto lindo, 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 apenas R$ 10,79,90 no cartão. Produto com entrega imediata, Vila Flex, lá você confia, 10 anos de mercado, Vila Flex Colchões. Avenida Balnoel Conceição, 607 Vila Resende, Loja 2, 2 córregos, no Piracy Camerim, Vila Flex Colchões, qualidade em colchão, Vila Flex Colchões.